Música Alô você que se liga no canal Alta Cidade TV Hoje dia 25 de março, sexta-feira, pleno feriado A polícia teve um trabalho na parte da tarde, por volta de 3 horas e meia mais ou menos A PM em perseguição, a dois de maior e um de menor E o sargento de onde que esteve nessa perseguição nos fala a respeito O sargento como se deu essa perseguição, como que iniciou-se esse fato? A priori, nós recebemos uma denúncia via 190 De que um chevette azul, com 3 condutores Realizava manobras perigosas, conhecido como cavalo de pau Ali no bairro Mato Grosso, próximo ao supermercado IP No percurso em que nós deslocavamos para lá, nós deparamos com o veículo aí na Avenida Pará E nós ligamos o giroflex da viatura Demos vários sinais para que ele parasse o veículo Ele resistiu, o condutor resistiu Nós devemos ter percorrido aí mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros dentro de Iporá Com o giroflex ligado, pedindo o tempo todo para parar Na rua Bahia, pegando a direita na José Cândido Vieira O motorista perdeu o controle Travessou o canteiro central para outra via da José Cândido Vieira Quase bateu em uma Hilux Testemunhas falam que um dos condutores saiu do carro durante a pancada no meio-fio Nós pedimos eles para parar e eles entraram dentro do carro de novo, um dos passageiros E continuou de novo o acompanhamento com outras viaturas não pararam Nós só conseguimos pegar eles porque o condutor parou na porta da casa dele e não conseguiu abrir o portão E é precoce saber se eles estão sob algum efeito de alguma substância Não temos como saber Mas dois são maiores de idade Um se trata de Ricardo Gomes da Silva Nogueira, maior de idade, 18 anos O outro, Fábio Antônio Silva Júnior, maior de idade, o outro menor Ambos são do que mês de Porá, Sarvino? São do que mês de Porá E qual vai ser o alto de infração para esses dois? Nós vamos enquadrar eles no artigo 162 primeiro, que é dirigir sem habilitação Nós vamos enquadrar ele no artigo de alto de infração, direção perigosa E desobedeceu a ordem de autoridade de trânsito Mas vai dar mais ou menos uns três artigos Mas o TCO ou o flagrante vai ver o que o delegado vai entender sobre o fato E é isso aí que eles vão responder Daqui já descem para o presídio Vai depender do que o delegado entender sobre o fato, né? Aí nas nuances da lei, o delegado é que nós só apresentamos e relatamos aos fatos à autoridade policial